E seja bem-vindo em Jardinópolis ao Juvencio Vilares Filho. O loteamento está prontinho esperando a sua visita. Marque hoje mesmo e venha conhecer. São lotes a partir de 200 metros quadrados para pagar super facilitado. Escuta só, parcelas a partir de 522 e 18. E a entrada de mil reais você ainda pode dividir. É só chamar agora no WhatsApp e conhecer. Olha só, infraestrutura completinha para você escolher o seu lote e começar a construir. Pertinho de Ribeirão Preto, apenas 10 minutos sem pedágio e tranquilidade e qualidade de vida para você e para sua família. Mais uma realização, um loteamento da Alfa e empreendimentos aguardando por você de toda a nossa região. Venha hoje mesmo para cá. Juvencio Vilares Filho em Jardinópolis esperando por você.